Salve, salve rapaziada, boa noite, meu nome é Richard, estamos aqui hoje para mais uma vídeo-aula, gostaria de estar enfatizando aqui o endereço do meu canal no youtube que é youtube.com.br user.1979pandora e o endereço do meu blog que é richardwayne.blogspot.com, tá ok? Então vamos lá, nós vamos trabalhar hoje com photoshop, trabalhar com a figura da menina do crepúsculo sobre um efeito muito conhecido aí na internet pelas revistas de publicidade, é chamado de efeito boneca, eu chamo de efeito necessário, tá aí, menininha bem bonitinha, mas também tem defeitos na pele, percebam que a pele não está, a pele não, a foto não está 100%, tá ok? Tem bastante, bastante, está bem estourada, mas dá para perceber bastante rugosidade, bastante aspereza na pele dela, mas vamos estar dando uma diminuída nisso daí. Primeira coisa, pega a imagem dela, a leia, vamos duplicar a leia, vamos vir aqui em filtro, ruído, poeira e riscos, vamos deixar em 3, tá bacana, dá ok, vamos vir em filtro novamente, desfoque gaussiano, deixar mais ou menos aí em 1,1,8 tá bom, ok, tá legal. Feito isso, nós vamos aplicar uma máscara nela, eu vou aplicar um X aqui para mudar as cores, vou dar um ALT e DELETE, aí beleza, vou aplicar um X novamente, porque eu vou ressaltar as áreas claras e vou pegar minha ferramenta pincel, tamanho 70, tá muito, vou diminuir aqui para 54, tá legal, peguei um pincel tamanho 75, dureza eu vou deixar em 10% mesmo, e eu vou passar esse pincel aqui por sobre a pele dela, com um cuidado, não passar na boca, não passar aqui embaixo do nariz, e nem nos óleos e sobrancelhas, tá ok, eu só quero destacar a pele dela mesmo, então vamos lá, eu deixei a opacidade em 100%, eu já vou alterando ali, ó, percebam que vai dando uma modificada já na pele da guria, e vai dar um efeito bem legal no final, um efeito bem simples, que é utilizado aí nas revistas mesmo, ou até na televisão é utilizado esse tipo de efeito, e vamos dar uma diminuída aqui no pincel, para não romper, aí ó, percebam que já está dando um efeito legal ali, diminuir mais um pouco ali, para passar sobre os óleos dela, dá um efeito mais real, e vamos aí passando aqui em cima também, tomando sempre cuidado para não pegar a sobrancelha dela, nem o rosto, o olho, perdão, o olho tem que ter o brilho, se você passar por sobre o olho dela, você perde o brilho do olho, aí percebam que já deu uma boa de uma tratada na pele dela, olha só a diferença da pele aqui do rosto para o restante, agora nós vamos arrumar aqui em baixo, vou aumentar um pouco mais aqui, e vamos tratar aqui em baixo também, tomando cuidado para não pegar no cabelo, aí ó, bacana, legal, é, deixa eu só dar uma conferida aqui no nosso tempo, beleza, ainda tem um tempinho, isso aí, tá legal já, já deu uma boa melhorada na pele dela, o que que eu vou fazer agora? bom, só isso aqui tá meio estranho né, eu vou pegar aqui a imagem original, vou duplicar novamente, porque eu quero trabalhar com a boca dela, tá ok? como que eu vou fazer isso? eu vou pegar a ferramenta, laço magnético, vou aplicar um zoom aqui, próximo a boca dela, e vou selecionar, aí na casa de vocês vocês façam com um pouco mais de paciência, aqui eu faço meio que correndo, então pode não ficar 100% não, mas aí na casa de vocês dá para fazer com mais cuidado, para dar um efeito bem, dar um acabamento bem legal, tá ok? tá aí, clico com o botão direito, camada por cópia, pego minha ferramenta de seleção, vou arrastar aqui para cima essa boca, percebam que a boca dela está solta, vou recolocar o nosso lugar, o que que eu vou fazer com isso agora? vou pegar aqui a ferramenta Rull Saturation, ou CTRL U, tá ok? venho aqui em Colorize, vou puxar aqui um pouco mais para o vermelho, mesmo, e aumentar a saturação, não tem problema, se aumentar bastante assim, 49, 50, porque a gente vai trabalhar com opacidade, vamos vir aqui agora em opacidade, diminuir, opacidade, 60 tá legal, e a pressão também, vamos dar uma diminuída também na pressão, para 70 ficou bom, mas ainda assim, está muito, muito artificial, vamos pegar a ferramenta borracha, em tamanho de 13 pixels, tá bom, tá legal, dureza, vamos deixar aqui mais ou menos em 60, tá legal também, e vamos dar uma passada aqui por cima, só para tirar o excesso só, para deixar mais original, beleza, tá aí, já está feito uma maquiagem digital, agora é só aplicar, vamos juntar essas camadas, CTRL E, aplicar um brilho, em cima, vamos aumentar um pouco o brilho dela aqui, para 45, tá legal, e um contraste também, vamos jogar um contraste aí, de 29, 30, 30 ficou bom, vamos dar um ok, aí, contraste ajuda, a esconder algumas imperfeições, então antes olha, antes, depois, tá ok gente, espero que todos tenham gostado, e, até a próxima videoaula, fui!